Mais de 560 milhões de reais foram investidos pelo governo federal em 2015 na compra de alimentos da agricultura familiar. Os recursos foram repassados pelo Programa de Aquisição de Alimentos que compra produtos dos pequenos agricultores e repassa para entidades socioassistenciais, instituições públicas de ensino, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos. E a Conab tem um papel estratégico no programa. Em 2015, 38.800 famílias de agricultores tiveram o apoio da companhia para acessar o PAA. Metade dessas pessoas são mulheres. Além disso, quase 40% dos recursos foram utilizados no Nordeste ou no semiárido. Em julho de 2015, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o decreto que obriga os órgãos federais a comprarem no mínimo 30% dos alimentos da agricultura familiar. O Ministério do Desenvolvimento Social estima que o novo mercado alcance 1 bilhão e 400 milhões de reais.